Muito bem, senhoras e senhores, TVC na rua. Opa, mas hoje é dia de TVC na rua? É, porque é dia de prestar contas. Ontem, nós falamos lá da rua Querubim Pereira, do Santos. Veja só como estava, atendendo o pedido do Paulinho. Lá do outro lado da rua tem a sinalização na vertical e também na horizontal. Tá vendo, seu Barros? Muito bem, desse lado de cá não tinha sinalização e essa falta de sinalização já o promoveu acidentes no local. O Paulinho ligou e falou assim, olha, precisamos aí, Israel, que você nos ajude. Volta pra mim, director. Pra mim. Muito bem, aí nós ligamos para a prefeitura. Olha, prefeito, como está a situação ali da rua? Nós do TVC agora queremos uma solução. Muito bem, a Secretaria de Trânsito foi até o local e ó, viu, que bonito? Colocou aí a sinalização na vertical. Está sinalizado. Pareci eu, né? Fininho e cabeçudo. Tá aí. Pare. Fininho e todo modesto, né? É, fininho, fininho, fininho. Mas parece, ó. Com o print, cabeçudo. Não? Sim? Não? Tá lá. Paulinho, obrigado. Ao pessoal da Secretaria Municipal de Trânsito também, muito obrigado por ter nos atendido aí a nossa solicitação. TVC na rua, viu? Pode mandar que a gente tenta resolver os problemas aí da nossa querida Três Lagunas.